Prefeito, vou começar pelo assunto que está mais em alta, né? Que envolveu justamente um incidente causado pelo vento no Bertioga Motofest nessa última sexta-feira. Você colocou um evento muito bacana, voltado, né? Mais para o público que curte rock'n'roll, primeira semana de fevereiro, Bertioga Motofest. Eu estava lá, muito bonito, muita família. Estava até comentando, pouco antes da gente começar o programa, que o pessoal entende, né? Motoqueiro, só aqueles caras barbudão, bravão, né? Mas tinha muita família, pais, mães, com crianças, foi uma coisa bem bacana. E a gente acabou sendo surpreendido por um vendaval, que não estava nem previsto, não tinha nem na previsão do tempo um vento daquela força e acabou danificando a estrutura, né? Destruindo parte da estrutura, não foi toda a estrutura, mas parte. Acabou ficando comprometido e vocês tiveram uma... Tomaram uma decisão que eu entendo ser muito difícil, mas tomaram a tempo. Acho que Deus iluminou todo mundo ali que caminhou, pavimentou o caminho para que vocês tomassem a decisão de cancelar o evento. E eu queria que você falasse a dinâmica dos fatos ali, até vocês tomarem a decisão. Vamos cancelar o show. É verdade, foi uma situação atípica que surpreendeu a todos, inesperada, visto que até mesmo quando existem indícios de fortes rajadas de vento, a própria Defesa Civil do Estado, em conjunto com o pessoal da meteorologia, eles costumam avisar com antecedência. Dessa vez não houve nenhum aviso. Me pareceu bem pontual essa ventania, bem naquela região do centro de Bertioga. Foi algo assim assustador e aconteceu tudo muito rápido. E como você disse, um evento estava lindo, maravilhoso, a cenografia, o clima, famílias inteiras reunidas dentro do Motofest, nessa sua segunda edição. Diversas pessoas da melhor idade, enfim, com filhos, com netos, estava muito bacana. E o pessoal também ali já estava saboreando a costela, a parceria que a gente fez com carnivoria, costela, cupim, fogo de chão, estava maravilhoso. Bom, em determinado momento começou a ventar bastante e o vento parecia sempre estar aumentando, piorando. A gente, na hora, a gente já começou a conversar com o pessoal do time, seja defesa civil, GCM, secretaria de segurança, os bombeiros civis, o pessoal da segurança terceirizada também, o nosso pessoal da comunicação e a gente resolveu não pagar para ver. É claro que haveria um prejuízo financeiro, mas o prejuízo que perdeu uma vida é incalculável. Então, em determinado momento, eu me reuni com o produtor da banda Capital Inicial, conjuntamente também com os organizadores da HJR e veio aquela pergunta, continua ou para? E aí, sinceramente, falei, não, vamos parar sim, qualquer coisa a gente volta, mas a gente chamou o Rominho, pediu para o Rominho anunciar e manter a calma das pessoas, embora tivesse muita saída de emergência, um espaço amplo, enfim, nós tínhamos 10 mil pessoas naquele momento. Então, foi a maneira como foi feito o serviço de equipe, de time, cada um seguindo o seu protocolo para situações de emergência, de risco, urgências. Então, de maneira organizada, planejada, todos trabalharam para evacuar o local num tempo recorde. Eu brinco que o pessoal nem chegou a levar uma pisada no pé, porque foi muito organizado, ninguém saiu ferido, graças a Deus, muito menos houve mortes. Então, parabéns, ontem eu fiz uma reunião com toda a equipe de segurança, de bombeiros, enfim, para agradecer, parabenizar o trabalho, a coordenação, todo esse planejamento, porque graças ao profissionalismo desse pessoal, estão aí as imagens de fundo, Bertioga não só evitou uma tragédia, como também serviu de exemplo de gestão de planejamento, de ação em situações como essa, para muitas outras cidades ou grupos que fazem eventos com um grande número de público, como esse ocorrido na sexta. Então, está de parabéns a todos. E eu não me arrependo em nada, viu, Beto? Até o próprio Dinho, né? O próprio Dinho. O Dinho está aí aparecendo também. Uma amostra de humildade de um astro nacional, internacional, ele citou, fez um vídeo, publicou nas suas redes sociais, agradecendo a coordenação, porque poderia ter acontecido uma coisa muito grave com eles também, né? Também. Aí, imagens do dia seguinte, ó. Imagina, uma viga dessa cá em cima de alguém. Agora, nós temos paralelos para o mal, né? Se a gente parar para ver. Claro, eu não gosto de usar a desgraça dos outros como promoção, mas é importante que a gente enxergue paralelos. Por exemplo, a Boate Kiss. Boate Kiss era uma situação de emergência, no qual a saída foi postergada e quantas pessoas não morreram e não tinham 10 mil pessoas lá dentro, né? É uma decisão de um momento que pode salvar ou não a vida de muita gente. É, e a princípio passa pela cabeça de qualquer um que organiza o evento, isso é natural, a questão real, né? Do prejuízo financeiro, de tudo que vai ser dito depois daquele momento do anúncio do cancelamento, enfim, algumas pessoas ficam com receio, ah, vão vaiar, vão criticar, enfim, mas é o que eu disse ontem para todos, né? Vale mais manter a credibilidade, tomar a decisão acertada, tomar as devidas precauções do que pensar meramente em manter a popularidade, né? Falar só sim. Então, foi um momento que, graças a Deus, deu sabedoria para todos nós para tomar a atitude correta e seguir os protocolos de emergência. Legal. Prefeito, agora a pergunta que não quer calar. Quando vai ter? Quando vai ter capital inicial e o traje a rigor aqui na cidade? Então, a gente está com três datas prováveis que vai tudo depender agora da conciliação das agendas. Então, a agenda do músico, ainda mais o capital, na sua turnê de 40 anos, ele está com a agenda estourada. Foi até uma sorte muito grande a gente ter conseguido trazer eles naquela sexta-feira. No entanto, eu tenho certeza, vou buscar falar também com eles, que por conta do ocorrido e da repercussão, eles ficaram com muita vontade, né? E o Dinho, que é o vocalista, ele tem uma história com o Bertioga, ele até brincou, falou comigo lá e tal, que na época, que eles são regressos de Brasília, né? E na época que ele estudava, estava no colégio em Brasília, tinha muita competição esportiva, essas coisas no colégio, e o prêmio era vir passar as férias em Bertioga, na colônia do SESC. Verdade. E ele, pelo jeito, ele é bom de música, de esporte ele não deve ser muito, mas enfim, aí ele nunca ganhou e nunca tinha vindo para Bertioga. E aí ele falou, pô, olha só que coisa, né? Conseguiu o prêmio. Passou pelo meu imaginário ali e hoje eu estou aqui, né? Então, a gente vai tentar trazer ele em uma dessas três datas, tem o traje a rigor, tem que conciliar a data também e, enfim, a gente deve anunciar aí até o final desse mês. Legal. Ficou uma questão acerca do ingresso solidário, quem tinha trocado alimento, porque quando você trocou alimento, você pegava o ingresso, entregava na portaria, entrava e você ficava sem o ingresso. Como que essas pessoas, vocês já estabeleceram essa dinâmica? Nesse momento, a HJR, que é a empresa que organizou para a gente, a Prefeitura, contrata, realiza o evento, mas tem a produção que é deles. Eles estão em contato com diversas pessoas, seja para quem tinha crédito nos cartões, né? Ah, verdade. Então, pode ficar tranquilo contra isso, a gente só pede um pouco de paciência, que são milhares de pessoas ao mesmo tempo pedindo a mesma coisa. Então, eles estão seguindo uma sequência, as pessoas já foram orientadas a mandar o e-mail para o endereço correto e, em breve, a gente também vai detalhar mais sobre isso também. É, ninguém vai ficar desassistido, né? E o pessoal também tem a compreensão de que ninguém queria que aquilo acontecesse. É, foi uma, infelizmente, algo inesperado. O importante é que ninguém se machucou, né, Beto? Obrigado. 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 Obrigado.